Olá, senhoras e senhores, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nessa noite emblemática, nesta cerimônia histórica, nós alojamos com muita honra a chegada de sua excelência, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, acompanhado da senhora primeira-dama do estado de Goiás e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado. O senhor governador acompanhado nesta noite, dos senhores governadores, do Tocantins, Vanderlei Barbosa Castro e do Paraná, Carlos Massa Gatinho Júlia. O senhor governador acompanhado nesta noite, dos senhores governadores, do Tocantins, o senhor governador e a senhora primeira dama de Goiás, que reescreve a história do nosso Estado e nessa noite histórica, crava uma marca também histórica, como governador mais bem avaliado do Brasil. Portanto, recebendo as autoridades prestigiadas nessa noite. Nesse momento, presente a sua excelência, o senhor vice-governador do Estado de Goiás, Daniel Vilela. O senhor vice-governador acompanhado de sua esposa, a senhora Yara Vilela. Legenda Adriana Zanotto Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite a todos. Nós damos início, nesse momento, a cerimônia histórica da entrega, da comenda, da ordem, do mérito a Yara. Para darmos início oficialmente a essa cerimônia, nós convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhamos a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, sob a resenha do maestro Andrei Batista. Sous-titrage Société Radio-Canada Música 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 E na sequência, teremos a execução do Hino do Estado de Goiás. Música 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 Nós compreendemos o quanto Tocantins e Goiás andam juntos Todos nós que nascemos antes de 88 somos goianos De nascimento e tocantinense de coração E eu fico muito feliz e muito alegre Que o estado do Tocantins tenha sido reconhecido pelos meus irmãos goianos Representados pelo governador Ronaldo Caiado E eu recebo esta comenda de maneira muito feliz É a nossa história, é a história do povo goiano, é a história do povo tocantinense que se misturam E eu fico muito feliz Caiado Pelo grande governo que você vem fazendo A gente pertence ao mesmo consórcio que você é presidente do Consórcio Brasil Central E o Tocantins se sente muito honrado Além de fazer parte de um consórcio Junto com você, junto com tantos outros governadores de outros estados Mas pelo trabalho que a gente faz Pelas parcerias que nós temos feito Ao longo da nossa trajetória como governador Tanto eu quanto você Na área de segurança pública e em outras áreas Nós já fizemos alguns enfrentamentos juntos Contra problemas que tinha o Tocantins e o Goiás na época E também o Mato Grosso Liderados pelo governador Ronaldo Caiado Nosso presidente E hoje eu estou aqui para receber uma comenda tão nobre Tão importante que me é concedida Pelo governo de Goiás Mas eu me sinto lisonjeado Por estar recebendo de todos os meus irmãos goianos Fica aqui a alegria e a gratidão do povo do Tocantins A todos vocês de Goiás Do estado de Goiás e aqui de Goiás Que neste momento Me parece que completa mais um aniversário E eu fico muito feliz por isso Parabéns ao povo goiano Parabéns ao grande governador Ronaldo Caiado Pela gestão que vem fazendo Em todas as vertentes do serviço público Caiado é uma referência para o Brasil E eu fico feliz, Caiado De estar no Tocantins também com bons indicadores Indicadores de segurança pública De educação, de saúde E o Tocantins está nas páginas dos jornais Como o estado que está dando certo O ano passado nós fomos o estado que mais cresceu No Brasil Nós e o Mato Grosso Isso me alegra muito E este ano o Tocantins vai crescer muito E devemos muito a Goiás O estado de onde nós nos desmembramos Mas estamos sempre por perto E por essa razão Eu estou sendo homenageado pelo meu irmão Governador Caiado A todos vocês o meu abraço Fiquem com Deus E muito obrigado e parabéns ao povo goiano Obrigado a sua esposa, primeira-dama Gracinha Cumprimentar aqui todas as mulheres E as famílias aqui presentes Cumprimentar o nosso governador Do estado de Tocantins Governador Vanderlei Barbosa Pelo excelente trabalho que vem fazendo E através deles Cumprimentar todas as autoridades aqui presentes Cumprimentar meu amigo Vice-governador do Goiás Daniel Vilela, sua esposa Também as demais autoridades aqui Em nome do presidente da Assembleia Bruno Peixoto Os nossos deputados federais e estaduais Aqui presentes E também de forma muito carinhosa Cumprimentar o prefeito da cidade de Goiás Prefeito Aderson O Paraná e o Goiás tem muita coisa em comum Mais do que vocês imaginam O Goiás tem o piqui Nós temos o pinhão O Paraná apresentou para o Brasil A dupla Chitãozinho e Choró Vocês apresentaram a dupla Leandro e Leonardo Vocês têm belezas naturais Que atraem a atenção do planeta todo Nós também temos as nossas Como Foz do Iguaçu Através das Cataratas do Iguaçu Enfim São Sinergias maravilhosas E eu tenho alegria De governar o meu estado Ao lado de um governador amigo Como é o governador Caiado Que governa o estado de Goiás Tive a honra de ser deputado federal Junto com o governador Caiado E hoje temos a alegria De ser governador Por dois mandatos consecutivos juntos Fazendo um trabalho E ajudando o Brasil Através dos nossos estados E feliz de ver O trabalho que o governador Caiado Vem fazendo pelo Goiás Que está passando fronteira E chamando a atenção do Brasil E juntos ter a oportunidade também De ter uma aprovação fantástica Governador Caiado Que é uma grande referência Estou tendo a honra também De ter uma aprovação histórica No meu estado Fruto do trabalho Que ele vem fazendo também Na segurança pública Na educação Como nós estamos fazendo no Paraná E ao lado de governadores Como o Vanderlei Que também tem feito um trabalho brilhante Eu quero aqui Em nome do povo do Paraná Agradecer muito Essa honraria Que está sendo feita hoje A minha pessoa Em nome do meu estado E ainda mais Sendo entregue Através de um grande amigo Que eu tenho Que é o governador Caiado Nós temos um carinho Muito grande Pelo povo de Goiás Porque aqui no Goiás Tem muito paranaense E lá no Paraná Nós temos muito goiânio também Ajudando o nosso estado a crescer Parabéns a esse estado Que é um grande produtor de alimento E que é exemplo para o Brasil Muito obrigado E parabéns a todos os homenageados E nesse momento Senhoras e senhores A palavra de sua excelência Ao seu vice-governo E eu como vice-governador obediente que sou Assim o farei Uma saudação muito especial Ao nosso governador Ronaldo Caiado Que mais uma vez Promove esse evento O Estranetinho Júnior Do Tocantins Vanderlei Barbosa E sua primeira-dama Karine Sotê Quero dizer da nossa alegria De poder Juntamente com o governador Ronaldo Caiado E todo o nosso governo Nesse momento Poder agraciar Com a mais Alta honraria Do governo Do estado Como eu disse Homens e mulheres Que fazem a história Do nosso estado E que merecem Portanto da nossa parte Todo esse reconhecimento E todas essas homenagens Ao mesmo tempo Que também Temos aí O prestígio De receber Os governadores Que hoje se destacam No Brasil Por administrações Competentes E que tem Enaltecido O povo Dos seus estados O nosso querido Conterrâneo Vanderlei Barbosa Governador do Tocantins Que como disse aqui Goiano De nascimento E tocantinense De coração Em nome dele Nós estamos aqui Homenageando Todos os nossos irmãos Do Tocantins Estado esse Que durante muitos anos Fez parte de Goiás Continua Irmanado Nos desafios E que vem Apresentando O crescimento E o desenvolvimento Também Que nos orgulha muito Da mesma forma Uma saudação E um reconhecimento Governador Ratinho Do povo goiano Ao povo paranaense Povo esse Que veio para Goiás Ao longo das últimas décadas E que foi Fundamental Para que nós Goianos De forma especial No agronegócio Pudéssemos ter Um salto De crescimento E desenvolvimento A partir Do compartilhamento Da expertise Da capacidade De trabalho Do povo paranaense Então se sinta Homenageado E homenageado Todo o povo paranaense Um prestígio Muito grande Para nós A presença Do senhor Aqui nessa noite E mais uma vez Os meus cumprimentos E parabéns A todos Que estarão recebendo A medalha A todos Que estarão recebendo A comenda Da Ordem do Anhanguera São justas Essas homenagens E ao mesmo tempo Devemos sempre Ressaltar A importância Desse reconhecimento Por parte do governo Do estado A esses homens E mulheres Que abrilhantam O nosso estado Parabéns a todos E viva Goiás Um grande abraço E nesse momento Senhoras e senhores O pronunciamento De sua excelência O governador Do estado De Goiás Ronaldo Boa noite Minha gente Amiga Meu povo querido De Vila Boa Meu povo querido Do estado De Goiás De todos De todos Aqueles que aqui Escolheram Para viver E de todos Aqueles homenageados Na data de hoje Que também Não são só Não são só goianos Mas são Dezenas e centenas De homens e mulheres Que vieram De tantos outros Ao mesmo tempo Um povo Receptivo Ordeiro E determinado Naquilo que é o destino De um estado Que hoje Representa Uma referência No estado De Goiás Para o Brasil Em várias áreas Do nosso governo Mas eu quero Antes de tudo Cumprimentar O nosso vice-governador Daniel Vilela E sua esposa Yara A minha esposa Gracinha Caiado Aos governadores Ratinho Júnior Meu colega No Congresso Nacional Como deputado federal E hoje também No segundo mandato Eleito também No primeiro turno Numa referência De boa Grande evento É uma deferência E para comigo Como colega Governador do estado Eu tenho certeza Absoluta Se fosse Concedido A oportunidade De um terceiro Mandato Eu acho que nós Teremos uma trajetória Com mais facilidade Nesse processo Diante de tudo aquilo Que nós já implantamos Nesses nossos estados E posso dizer Que a nossa safra De governadores Tem ensinado muito O governo federal Como governar Aqui se governa Com respeito Ao dinheiro público Aqui se governa No resgate Daquilo que é O equilíbrio fiscal Do nosso governo Aqui se governa Sem promessas Sem promessas E sem aquilo Que muitas vezes Foi de fantasias Que nunca chegava A população E nós Modificamos A maneira De governar O nosso estado De Goiás De Goiás